Música Estamos aqui no Expo Center da UFES, onde acontece a partir de hoje o evento Mossoró Oil e Gás E eu converso agora com a deputada Isolda Dantas Isolda, seja bem-vinda aqui ao stand da UERN Fala pra gente aí a importância de um evento como esse Pra falar sobre petróleo e gás aqui em Mossoró Um setor tão importante pra nossa economia Primeiro dizer da alegria de estar aqui na nossa querida universidade Que vai ter uma TV, que vai ter um rádio Muito bom estar aqui na UERN E depois dizer o quanto que esse evento ele traduz a potência e as possibilidades Que Mossoró tem nesse setor energético Não só do ponto de vista do petróleo, mas também do ponto de vista da energia eólica, da energia solar Que é na verdade o grande debate global hoje São as mudanças climáticas e a necessidade de um padrão, de uma mudança de padrão Pelas energias renováveis e energias ditas limpas E energias para serem limpas precisa respeitar não só o meio ambiente, mas respeitar as pessoas E é esse debate que a gente está querendo fazer Então, acho que Mossoró Oil e Gás traz esse debate aqui E bota Mossoró no centro do debate mundial Nós temos participações aqui de vários países, de todas as empresas ligadas a esse ramo do petróleo E dentro de um cenário, inclusive, muito inovador Que quando a Petrobras anuncia o retorno ao Rio Grande do Norte Com a exploração do campo de Pitu, da margem equatorial Então, acho que esse evento ele só traduz o que Mossoró é É essa grandeza, essa cidade que tem gente bonita que quer trabalhar E como eu digo, Mossoró é rica É rica em sal, em petróleo, em água, em óleo, em sal, em sol e em vento Então, é uma cidade que precisa pensar no presente e no futuro E é isso que a gente sonha para essa nossa querida Mossoró Muito obrigada, deputada É a UERN TV no Mossoró e o Gás 2023